No céu do Brasil, um enorme perigo ameaça todos nós. São os balões. Só nos últimos dois dias, nossas câmeras registraram 15 flagrantes. O perigo disfarçado de brincadeira no céu de São Paulo. Para os curiosos, é apenas uma diversão. Mas a prática de soltar balões pode trazer riscos. Repare neste aqui. O balão sobrevoa uma usina de combustível na zona leste. Aos poucos, perde altura e cai em um bairro residencial. Uma parte fica presa à rede elétrica e a outra vai parar no telhado de uma casa. Rapidamente, dezenas de curiosos se aproximam. Este homem se arrisca sobre as telhas para tentar resgatar o balão. Em seguida, com uma vassoura, ele sobe no poste de luz para soltar as fitas que ficaram presas na fiação. Uma viatura se aproxima. Assim que os policiais chegam, várias pessoas fogem, com medo de serem presas. Perigo para os moradores e para quem enfrenta o trânsito na capital paulista. Ontem, este balão caiu numa rua paralela à Radial Leste, uma das mais importantes vias da cidade. Dois homens chegam em um carro preto, resgatam o balão e vão embora tranquilamente. Este outro, que sobrevoava a Zona Oeste de São Paulo, foi parar no Rio Pinheiros. Só nos últimos dois dias, o helicóptero da TV Record flagrou 15 casos desse tipo. Além do risco de incêndios e de acidentes com a rede elétrica, existe o perigo para os aviões. Especialmente quando os balões se aproximam das cabeceiras de pista, no aeroporto de Guarulhos e aqui em Congonhas, na zona sul da capital. É o que acontece nesse flagrante, por exemplo. O balão, por pouco, não invade a rota do avião, provocando um acidente. Com 32 anos de experiência, o comandante Rui Torres diz que balões perto de aeroportos só viu no Brasil. Os mais perigosos são aqueles de grande porte, alimentados por bujões de gás. Muito risco. Se bater principalmente no alimentador, que é de onde está vindo o fogo, o estrago pode ser feio e pode derrubar um avião. O comandante Hamilton, no helicóptero da Record, sobrevoava a zona sul de São Paulo, quando levou um susto. Eu vou falar para você, vinha na direção dele, de repente o Danilo deu um grito aqui, olha. Olha o balão, balão, aí levantei um pouco o helicóptero e ele passou por baixo. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões é crime. A pena pode chegar a três anos de prisão e multa.